Oi, galera! Vocês, estão gostando, dos conteúdos? Deixe seu joinha, para nós publicar diversos, outros conteúdos, vamos lá! Tamara Contro posta lindo clique em família e se declara, meus amores, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, muito amor! Tamara Contro, 28, explodiu as redes sociais de amor ao postar um lindo registro ao lado do marido, Projota, 35, e da filha do casal, a pequena Marieva, de apenas um ano. Com um clique em frente ao espelho, o trio surgiu super sorridente, meus amores, minha família, escreveu também na legenda da publicação. Nos comentários, o rapper também se declarou à família, minha razão para tudo, disparou. Projota e sua esposa lamentam a morte da avó do rapper no começo do mês de junho. Projota e Tamara usaram as redes sociais para lamentar a morte da avó do rapper. Família, não tenho muito o que dizer. Apenas quero comunicar que minha avó se foi hoje. Quem sabe um pouco sobre mim, pode entender o tamanho disso, escreveu Projota. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.